Então vamos lá! Bom, essa frase, então vamos lá, ela não é uma frase minha, né? Mas sabe o que é engraçado? A gente que grava vídeo pro YouTube todo dia, o que acaba acontecendo é o seguinte, a gente quer ter uma entrada pra gente começar um vídeo. E essa entrada, ela é meio que uma marca que a gente cria quando a gente vai fazer vídeo. E eu não consegui criar a minha ainda, até se você tiver uma sugestão, vou pedir pra você escrever aqui embaixo, vou começar a usar uma. Esse então vamos lá é uma frase de um amigo meu, o Jerônimo Temer, ele tem uns vídeos que toda vez que ele começa ele fala, Então vamos lá, eu acho legal e eu tô usando, tá? Bom, mas eu não criei esse vídeo aqui de hoje pra falar da entrada, apesar de eu achar interessante. Eu dividi um pouquinho com vocês esse negócio de como é criar vídeo, fazer essa coisa todos os dias, não é das tarefas mais fáceis não, eu posso te garantir que não é das tarefas mais fáceis. Mas o vídeo de hoje, eu quero falar pra você um paralelo que eu criei entre um joguinho, um joguinho de celular, de aplicativo, que a minha filha joga, e o mundo dos negócios. E tem comparações fascinantes do que a gente pode fazer, que a gente pode aprender com os games, porque você parar pra pensar qualquer jogo, tá? E eu não sou gamer, né? O gamer é aquele cara que fica jogando o tempo inteiro. Eu não sou gamer, mas eu consigo traçar paralelos de um jogo com o mundo dos negócios. E nos dias atuais, a galera fala muito de gamification, que são coisas que eles trazem do mundo competitivo do game pro mundo dos negócios. Então, tem algumas coisas interessantes que eu associei com esse joguinho. Então, vamos lá. Eu tenho uma filha de 8 anos e meio, Marcela. O nome é Marcela? O filho é Marcela? Não muito original, mas eu acho lindo. Tanto o meu nome, como o nome dela, tá? E a Marcela, ela joga um joguinho lá que chama Subway Surf. E aí, de tanto ela falar, pai, vamos jogar, porque minha filha é muito competitiva, ela gosta de ficar disputando pra ver quem ganha, eu comecei a jogar com ela esse joguinho aqui. E aí, agora eu tô craque nesse jogo, e eu tracei alguns paralelos do que esse jogo pode trazer pra gente no mundo do negócio. É sobre isso que eu quero falar com você hoje, tá? Então, o que acontece? Esse joguinho é um joguinho é o seguinte. O cara, ele é um pichador, então ele tá pichando um trem, e aí a polícia sai correndo atrás dele. E o que acaba acontecendo? Quando eu comecei a jogar esse joguinho, uma das coisas que eu percebi nesse jogo é o seguinte. Quando eu comecei a jogar, primeiro que eu não tinha habilidade pra jogar, então eu morria muito rápido e não conseguia fazer pontos. Só que o joguinho, ele tem um negócio que chama Top Run, e o High Score. O que é o Top Run? O Top Run, ele mostra que na semana, quem fez mais pontos, então é quem é o campeão da semana. E no High Score, ele mostra o recorde das pessoas. E o que acaba acontecendo é que com a integração com o Facebook, esses negócios, ele consegue mostrar pra você no High Score, o teu score, o teu placar, e o placar de todos os amigos que você tem, ele mostra isso daí junto, tá? E o Top Run, ele mostra no Brasil, quem tem o maior placar no Brasil durante aquela semana, e ele é semanal. Então, logo quando eu comecei a jogar, as primeiras vezes que eu joguei, o que aconteceu, eu não conseguia fazer mais de 5 mil pontos, né? Então tem algumas coisas, daqui a pouco eu vou dar detalhes do jogo, ou no próximo vídeo eu vou dar uns detalhes do jogo, traçando paralelos com o mundo corporativo. Mas a primeira coisa que eu percebi, que é muito parecido quando a gente entra no mercado pra trabalhar, pra montar uma empresa e ganhar dinheiro, é que quando você olha lá e vê os seus amigos, e aí você vê que você tem um amigo que fez, você não consegue fazer 5 mil pontos, porque você não tem habilidade. E aí você olha lá e você tem um amigo que fez 4 milhões de pontos, você olha e você fala, nossa, esse cara deve jogar o dia inteiro, ele deve viver só de fazer isso, porque pra fazer 4 milhões de pontos, pra quem não consegue fazer 5, é uma distância muito grande. E a mesma coisa, gente, quando no mundo dos negócios, você vai montar tua pequena ou média empresa, e não importa o que você faça, sempre vai ter alguém naquilo que você tá fazendo, que começou antes de você, que já tá ganhando muito dinheiro, e que tem, sei lá, bastante sucesso naquilo. E qual que é o comparativo que eu faço com você agora? Então imagina o seguinte, você vai abrir um supermercado, por exemplo, um mercadinho de bairro. Aí você vai olhar e vai falar, você tá pensando no teu mercadinho de bairro? Mas quando você olha pra uma rede gigantesca de supermercado, você olha e fala assim, nossa, eu nunca vou alcançar isso. Então foi esse exato sentimento que eu tive quando eu comecei fazendo esse joguinho. E olhando pra trás, eu lembro que quando eu abri o meu escritório, existiam alguns escritórios grandes, existiam alguns escritórios grandes, e eu olhava pra esses escritórios grandes, apesar de querer muito ter um escritório grande, eu falava, nossa, tem um longo caminho pra chegar lá, talvez eu nunca chegue, porque esses caras chegaram primeiro, já tem nome no mercado, todo esse tipo de coisa. E o que acaba acontecendo é que hoje o meu escritório de despachante é um dos maiores escritórios de despachante do mercado. Mas por que eu tô trazendo esse assunto? Porque esse sentimento de quando você começa uma empresa, uma pequena e média empresa, e você olha pras maiores que tem no mercado, você tem um medo e você fala assim, ah, mas esse cara tá aqui por causa disso, ele tá aqui por causa daquilo e aquilo outro. Então isso traz a gente primeiro pras nossas crenças limitantes. E o interessante é que quando você entende a regra do jogo, quando você entende a regra do jogo, é muito mais rápido pra você atingir o resultado. Na verdade, é até fácil você atingir o resultado quando você entende a regra do jogo. Então, qual que é o paralelo que eu trago isso aqui pro mundo dos negócios? Muitas pessoas abrem empresas porque elas dominam alguma habilidade técnica, porque elas têm um sonho gigantesco, mas elas não dominam as regras dos jogos. E aí quando você domina a regra do jogo, você cresce com muito mais facilidade. Então o que eu vou fazer agora, tá? O vídeo de hoje é introdutório, tá? E eu quero que você marque aqui essa lição do vídeo de hoje, tá? Quando você domina as regras do jogo, é muito mais fácil. E aí as regras do jogo são ligadas a questões financeiras, questões de marketing, questão de marca, todas as coisas ligadas ao mundo do negócio, questões de atendimento. Quando você domina as regras do jogo, é muito mais fácil. Agora olha que interessante, no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre a estratégia pra você chegar lá e fazer ponto mais rápido. Pra falar sobre estratégia, eu vou falar de algumas coisas que são interessantes que tem nesse jogo. Então ele tem desafios diários, missões, desafios semanais, tá? Então tem desafios diários, missões e desafios semanais. E tudo isso é interessante pra gente usar no mundo dos negócios, tá? Então o vídeo de hoje, ele vai ficando por aqui porque eu respeito muito o teu tempo. No vídeo de amanhã eu vou falar sobre essas três coisas e depois eu vou fazer mais um vídeo falando sobre vantagem competitiva, tudo usando esse joguinho Subway Surf como comparativo pra vocês. Então tá, se você gostou desse vídeo, clica no gostei. Se você não gostou, tudo bem, clica no gostei. Eu vou conseguir ter o teu feedback pra saber se esse tipo de conteúdo te interessa ou não. E no vídeo de amanhã eu vou falar sobre os desafios diários, os desafios semanais e sobre as missões e como isso pode impactar diferente no seu negócio. Te vejo amanhã às 16 horas no próximo vídeo.